Eu tava lá no Bato Skill, vi o KG Lá cê ganhou, mas aqui cê vai perder Sabe por que, moleque, não sou otário Cê sabe das antigas, meu estilo é sanguinário É desse jeito, fiquei parado mó tempão Mas voltei, tô aí nessa função Cê tá ligado, por isso bato no peito Voltei na função, mas mantenho o respeito É das antigas, a rima que cativa É a humildade que leva os caras pra cima Cê tá ligado, nas linhas só soco E desse jeito nós vamos subir no topo Cê tá ligado, escalando as muralhas Já subi um metral aqui nessa escada Cê tá ligado, é desse jeito, tamo insano Agora a bola pra você, eu vou passando Muralha não subo, vem comigo agora bem assim Eu rebento as muralhas, tipo o muro de Berlim Ô, eu vou falando aí, moleque O bang aqui é brabo, tá ligado Que o caderno é o rap E eu vou falando, você é um vacilão É a velha guarda, agora é a nova geração Ô, eu vou falando aí, moleque Se liga é trap Tu tá ligado, agora é o suplo, o mestre Aê, entende, moleque Então pode crer, hoje na roda Já me chama de Xandre E eu vou falando, moleque Que isso é fato, pra bater de frente Mas hoje cê pega meu casaco Aê, eu vou falando O bang é brabo, tá ligado E o KG representando As plantlines, é tipo skyline E mano, tá ligado, moleque Que é haptline Aê, barulho pra batalha Ô, família Ô, família, na moral Cês tão mortos Puxa o grito, não dá o grito Pede grito pra batalha Cês não gritam, cês tão mortos, mano Na moral Atenção pra botar aí Barulho, quem acha que o DM se mancha KG KG é primeiro áudio KG volta mais 40 segundos E aí, também Aê galera, se tamo aqui Vamos interagir, vamos prestar atenção Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrer Eu quero ver, eu quero ver, sonho! Ei, ó, já me chamaram de chonga, tô se nega na minha trajetória e eu grito mãe Hoje é na batalha, olha como eles me olham e agora vem comigo Tá ligado mano, porque eu pego aqui é brabo bater de frente Ah, pra mim na rima você é só um cabaço então bate agora Tá ligado mano que eu vou pegando agora no feat Vou bater de frente aí moleque que hoje eu tô louco mano Pique o Will Smith, maluco meu pedaço no esse Brasil Mas a minha bota é o tio Phil, que eu vou rir mano agora eu corto o fuzil E mano agora mano ligado que é pirrova zoando e agora mano vem Tá ligado agora que eu mando o dilema que é piece de trap e pode de frente Moleque que agora minha mente já vira um dilema Cê tá ligado moleque, falou que rebenta a muralha Não dá nada sabe porque parceiro eu manjo nas escalada Se cair eu subo de novo, é só pipoco eu sou freestyleiro Me joga no chão, dá nada parceiro eu atravesso pelo bueiro Cê tá ligado assim, desse jeito eu vou te falar Tipo dragão de gametrones eu sei voar Posso errar a letra, mas não arrego o tiro Cê tá ligado moleque que eu não arrego, é tudo isso Tá ligado moleque no rap eu honro o nacional Tá ligado se derrubar e me matar eu revivo e viro um imortal Tá ligado parceiro que desse jeito eu sigo nessa picadilha Pode derrubar mas sei que vai cair na minha mardilha Vem, 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 Ei eeeey Ei Cid! Cid! Biche de trap mano, biche de trap mano, biche de trap mano Ei biche de trap, tô ligado moleque you porque agora você é um vacilão Se eu morrer, tô ligado que meu clave é pro Brasil Espeja do dragão pra me ressuscitar Tá ligado meu pastor que eu mando agora que nós que tá Ei! Com o Patria de frente mano aqui você não vai sonar Você tá ligado parceiro? Tua mente é fraca O beat é de trap, mas aqui pra você vai ser de tapa Tá ligado? É desse jeito Cê tá ligado? Nossa, gostar de vou, mantendo o respeito Tá ligado, mano? Agora eu só mando esse truque Agora o meu flow atira mais do que uma Uzi Vou bater de frente, mano, agora vê que é de shot Você não é trap, moleque, não curta cá de mole Pode crer, moleque, eu entendi que cê tá armado Do que adianta atirar de Uzi Se errou até o lado, tá ligado, moleque? É desse jeito, eu sou bom MC Cê atirou? Errado, parceiro, o MC tá bem aqui Cê é foda, tá ligado, moleque? Mentira, você é idiota Eu atiro pra do lado, não existe um lado na roda Agora, meu parça, se liga, cê é vacilão José é moleque de roda, porque o rap é união O rap é união, parceiro, então eu vou te falar O rap é uma roda, então agora esse mundo aqui vai girar Você tá ligado, parceiro? Eu envolvo no meu pensamento A roda não tem lado, mas ela tem o canto e o centro Eu mostro meu talento Se liga, isso é fato Eu canto, tem o centro, moleque, batalha, não é centro Batalha, tem topo do lado Tem topo do lado, parceiro, então te digo aqui Tem topo do lado e eu tô preparado para subir Você já tá ligado, parceiro? Desse jeito não importa onde esteja Eu vou subir, se tiver na frente eu piso na sua cabeça Vai, rapaziada, vamos votar A casa tá cheia pra caralho de novo Tamo como, tamo de costume, valeu quem chegou aí, tamo junto Bora lá, vamos votar Para quem chegou agora aí, eu tô ganhando, hein, família Fala, fala, mano O que que acontece? Eu tenho que trampar, mano Eu tinha que estar no trampo oito horas Eu trampo ali na F5, tá ligado? Então não vai dar para eu continuar a batalha Então é isso aí, mano Eu tô vazando, entendeu? Mas é nóis, é bom voltar e ver o movimento De jeito aí Máximo respeito KG é passo KG é passo